Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do Rei da Cacimbinha Como vocês sabem, a banda estava estourada alguns tempos atrás Mais precisamente entre os anos de 2015 para 2016 Porém, nessa época ela acabou que foi prejudicada Querendo ou não, houve sim ali uma grande injustiça Vem entender o porquê Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem, entre os anos de 2012 até 2017 A Rochadeira da Bahia estava bastante estourada Onde surgiram inúmeras bandas naquela época Como por exemplo, a banda Luxúria que foi sucesso nacional Gasparzinho, Kit Lusão Poxa, foram bandas pra caramba Vingadora com a música Paredão Metralhadora e várias outras bandas E nesse meio isso, surgiu a banda O Rei da Cacimbinha Entre os anos de 2014 para 2015 Mais precisamente no mês de setembro E no carnaval daquela época, a banda fez um verdadeiro sucesso E eu estava procurando alguns conteúdos Para estar postando aqui no canal para vocês Para dar uma diversificada Para não sempre estar naquele mesmo conteúdo E veio algo na mente que me chamou bastante atenção É algo que eu já estava querendo trazer aqui para o canal E eu acho que esse é o momento exato Naquele ano de 2015, a música Muriçoca do Rei da Cacimbinha Estava fazendo um grande sucesso Não só dentro da Bahia, mas em todo o cenário nacional Fazendo com que o cantor participasse de diversos programas de televisão Mas algo que nos chama bastante atenção É que a banda, dentro do mês do carnaval Mais precisamente em fevereiro Ela tocou em cinco estados brasileiros Que foi na Bahia, em Segipe, Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte Porém, diante de tanto sucesso E não tinha outra música batendo de frente Com o Rei da Cacimbinha Eles não conseguiram ganhar como música do carnaval E na minha concepção, rolou ali sim Uma grande injustiça E aí eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram O que é que as pessoas que escolhem as músicas do carnaval Qual o critério é que as músicas são escolhidas? Eu mesmo, particularmente Eu sou da Bahia Poxa, eu defendo minha Bahia de tudo quanto é jeito, velho Mas está aí uma coisa que eu não concordo É que na maioria das vezes As músicas que estão estouradas Não são eleitas como a música do carnaval Será que a música do carnaval são escolhidas? A música que está tocando nacionalmente naquele mês Naquela época Ou será que a música que é eleita a música do carnaval São aquelas músicas que estão sendo bastante tocadas Dentro da capital baiana Qual a opinião de vocês mesmos? Deixe aqui embaixo E como eu falei para vocês Naquela época, o Rei da Cacimbinha Não só essa música estava estourada Como a música Poxa, Pop 100 Como eu falei, Muro e Soca Velho, só estou comendo aquilo E várias outras músicas que supostamente vocês conhecem Mas se você viveu aquela época De 2014 para 2015 Como eu falei anteriormente O que é que vocês acham aí Do Rei da Cacimbinha Não ter ganhado como um dos cantores Referência no carnaval daquela época Qual a opinião de vocês mesmos? Deixe aqui embaixo Vale a pena ressaltar que não só O cantor acabou sendo prejudicado De certa forma Por essa questão Da música do carnaval de Salvador Outro grande exemplo é Neto LX Onde o cantor estava super estourado Com a música Gordinho Gostoso Que sem sombras de dúvidas Foi um dos maiores sucessos Entre ali os anos de 2013 até 2016 E na época Neto LX Ele até arrastou trio lá dentro do carnaval de Salvador Porém não conseguiu ganhar como música do carnaval Na época, eu não sei o que foi que rolou ali Escolheram um cantor lá de Salvador E deram esse título Será que existe aquele tipo de Se querendo ou não Uma máfia ali dentro Que só dá o título de música do carnaval Para aqueles cantores que estão ali dentro É uma coisa que eu bato de frente constantemente Algo que eu não concordo É a Ivete Sangala Ivete Sangala pra mim Ela é uma das maiores artistas nacionais Mas muitas das vezes Ela ganha título Por ter só um nome, cara Porque por exemplo Se tem um cantor que está começando E tiver uma música mais estourada que ela Cinco dias antes do carnaval Ela vai lá, lança qualquer música E os patrocínio em cima, em cima, em cima E ela ganha como música do carnaval Mesmo caso também Acontece com Claudia Leite E várias pessoas ali de dentro Ali do Axé Então assim Querendo ou não Naquela época Como eu falei O Rei da Cacimbinha Foi bastante injustiçado aí Nessa questão Mas enfim E rapazela Qual a opinião de vocês Sobre esse caso O que é que vocês acham Deixa aqui embaixo Comentários Porque o seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito rápido pra vocês Só trazendo essa notícia Espero que vocês tenham gostado Um abraço E eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto Tchau